O que que acontece na Escola de São? Eu vi hoje, eu faço parte da diretoria porque meu pai é o presidente. No Carnaval 2017 eu era diretora administrativa financeira. Pro Carnaval 2018 eu sou diretora de harmonia junto com meu irmão. O diretor administrativo financeiro é outra pessoa. Antes do meu pai ser o presidente, eu já era conselheira da escola, fazia parte do conselho deliberativo. E dentro do conselho deliberativo eu ainda ocupava o cargo de conselheira fiscal, que é a turma que analisa contas. Dentro dessa última formação do conselho fiscal, fazia parte eu, Delcio Matias e Paulo Varejão. Antes da nossa formação, o conselho fiscal da escola às vezes era meio informal, às vezes funcionava mais por comissões. Porque as pessoas nunca davam um andamento que pede o conselho fiscal. Porque analisar contas é uma coisa chata. É ter que gostar de analisar contas. A escola teve vários momentos de formação de conselho fiscal, até que chegou a última formação, que era eu, Delcio Matias e Paulo Varejão. E quando a gente fez essa formação, desse conselho fiscal, que funcionou por aproximadamente três anos e meio, a gente começou a analisar contas. E tinham prestações de contas que estavam atrasadas, que precisavam ser avaliadas em algum aspecto, para poder dar seguimento às contas da escola. Então, naquele momento, que era 2013, a gente analisou as prestações que estavam para trás. E, naquele momento, o que nós fizemos? Iniciamos como uma comissão, formada pelo presidente do Conselho Deliberativo da época, e depois, na eleição, nós fomos eleitos com o conselho fiscal. Na comissão, tinham outros conselheiros, a comissão era com cinco conselheiros, porque o número tem que ser ímpar no conselho fiscal, porque não pode ter empate, tem que ter uma decisão. A gente colocou as contas em dia, e qual era o foco naquele momento? Era saber se a escola tinha dívida e a quem devia. A gente, naquele momento, em colocar as prestações de conta em dia, o compromisso do conselho fiscal não era saber se fizeram uma gestão adequada, se fizeram uma gestão administrativa financeira adequada, razoável e equilibrada. Não era isso, porque já tinha passado, tinha prestação de conta, já tinha anos, não tinha o que ser feito. Então, a ideia era, vamos conhecer se temos dívidas e a quem devemos. Essa era a preocupação. E ali, foi passada a prestação de conta, a limpo, atualizada até aquele carnaval. Aí, entramos numa fase do carnaval 2013, 14, 15, 16, com essa formação de conselho fiscal. E, dentro dessa formação do conselho fiscal, a gente vinha trabalhando, orientando o diretor financeiro, porque a escola é dividida em diretoria executiva e conselho deliberativo. Então, dentro do conselho deliberativo funciona, está junto o conselho fiscal, caminhando junto com o conselho deliberativo. A gente chamava os presidentes de cada época e o financeiro do presidente da época, e a gente orientava que a gente precisava ter um procedimento, um padrão para prestar contas. Porque você ficar recebendo notas fiscais soltas, isso não é prestação de conta. E isso dificultava qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de entendimento. Porque aí o conselho fiscal tinha que digitar tudo para entender o que aconteceu. Então, a gente começou a falar com a diretoria financeira e com os presidentes, principalmente com a diretoria financeira, que, olha, vamos analisar uma melhor maneira de prestar conta? O que você acha? Sugere. Então, a gente ficava esperando sugestões e elas não vinham. Então, a gente, dentro do conselho fiscal, passou a sugerir. E a nossa tendência sempre foi uma prestação de conta administrativa. O que é uma prestação de conta administrativa? Qualquer um é capaz de ler, quem estudou e quem não estudou. Qualquer um é capaz de ler o que é uma entrada, o que é uma saída, o que é um débito, o que é um crédito. Porque isso entrou, isso saiu. Isso é um crédito, isso é um débito. Eu tenho um saldo positivo ou eu tenho um saldo negativo. E a gente ainda orientava o financeiro assim, não me interessa se o saldo é negativo. O que interessa é a gente enxergar que vocês fizeram um esforço para uma administração equilibrada, razoável. A gente começou a orientar o financeiro, como seria o procedimento para prestar contas. E a gente começou assim, pessoal, isso é uma sugestão. Vocês podem mudar para a maneira que vocês melhor conseguem se comunicar. Mas vai chegar um ano que nós vamos falar bem assim para vocês. A partir deste ano, tem que ser neste padrão. Então a gente levou quatro anos para cobrar isso. E quando chegou no ano de 2014, Carnaval 2013, 2014 foi orientado. Aí no Carnaval de 2015 nós cobramos. Mas a prestação de contas não veio assim não, nessa pasta não. Isso aqui foi o conselheiro Delcio Matias que arrumou. Isso tudo que você está vendo aqui veio no sacola de supermercado, as notas tudo jogadas. Ainda bem que eles entregaram na mão de Delcio Matias. Que é um cara que se dá bem com todo mundo. Porque eu, como eu sou uma pessoa que algumas pessoas não gostam, eles poderiam achar que eu baguncei os papéis deles. E eles entregaram na mão de Delcio Matias. Mas por que isso? Eu sou uma pessoa que as pessoas não gostam. É porque a gente fala na cara, né? Então falar na cara pode constranger as pessoas. E como elas não têm um argumento convencente de defesa, elas ficam constrangidas e não gostam. Em reunião de escola de samba, as pessoas não falam as coisas na cara umas das outras. Elas se cumprimentam, tratam tudo razoavelmente. Tratam tudo razoavelmente e depois quando acaba a reunião elas falam umas das outras. Só que com a gente é diferente. A gente trata tudo dentro da reunião. E algumas pessoas ficam incomodadas com essa postura. Porque elas não gostam de ser questionadas em reunião. A mesma liberdade, a mesma forma que a gente cobra as pessoas, a gente dá liberdade para cobrar a gente. Porque nós cobramos muito as coisas dentro da escola de samba. Parte administrativa financeira, que sempre foi o nosso foco. Para que a escola se estruturasse. E a gente dá a mesma liberdade das pessoas também questionarem a gente. Nós estamos devendo mais de um milhão na escola. Então é em cada prestação de conta que a gente tem que entender aonde a gente não está conseguindo administrar o recurso financeiro, que a gente está se endividando. Só que você falar isso para uma pessoa, parece que você está ofendendo ela. Eles não conseguem entender isso. Então o que a gente fez dentro do Conselho Fiscal? A gente começou a se colocar à disposição da diretoria financeira para administrar a escola junto com eles. Só que eles nunca chamaram. A gente colocava à disposição, mas eles nunca chamaram. Também poucas vezes eles apareceram para conversar conosco na diretoria financeira. Quando eles apareceram, já era praticamente carnaval de 2016. Olha que nós estamos desde 2013 conversando sobre finanças. Sugerindo prestação de conta. Eu peguei um modelo de prestação de conta do governo do Paraná e levei para a reunião do Conselho Deliberativo. E apresentei aos conselheiros. Aí o presidente do Conselho Deliberativo virou para mim e falou assim Conselheira, a senhora agora trabalha para o governo do Paraná. Eu falei, incrível, né, presidente? Você vê, o governo do Paraná, nós estamos falando de um governo, hein, estadual. Olha a prestação de conta dele. Se eu entregar isso aqui para o cara que passar aqui na calçada da nossa sede agora, ele lê essa prestação de conta de tão simples que é. É isso aqui que o Conselho Fiscal está sugerindo à diretoria executiva que faz. Uma coisa é clara. Porque se o governo de um estado faz tão simples assim, por que nós temos que ficar fazendo prestação de conta complexa ou não fazendo? Porque o nosso estatuto pede uma prestação de conta administrativa, financeira e contábil. Beleza. Nós só conseguimos o resultado efetivo de prestação de conta dentro do padrão depois da formação do Conselho Fiscal, porque quem fez foi o presidente Braulino. No mandato dele, a prestação de conta dele é dentro dos moldes administrativos e contábil. Depois que a gente entrou na formação do Conselho Fiscal, só foi ter uma prestação de conta realmente com o Carnaval 2016. Aí eles fizeram a prestação de conta. E essa coisa aqui... Isso daqui são vários livros, tudo no formato contábil. Isso aqui são notas xerocadas, né? E no início de cada caderno desse, você tem razão analítico, balanço patrimonial, diário. Só que é uma prestação de conta dessa? Não é qualquer pessoa que dê. Não é qualquer pessoa que entenda. Você vai pegar aqui um balanço analítico, o que ele fala pra você? Porque uma prestação de conta, ela tem que ser legível, entendível. Então o que acontece quando uma pessoa pega isso aí? Isso não é uma prestação de conta, isso foi o que eu falei. Aí eu sou dura, aí eu sou intolerante. Eu peguei isso daqui, eu analisei todos esses livros. Eu analisei tudo porque eu tenho formação administrativa e a minha formação dentro da administração foi em orçamento. E também fiz contabilidade para não contadores, tenho vários tipos de formações. Então o que eu fiz? Eu analisei os dados que eles me entregaram, mas levei pra reunião e falei pra eles que isso aqui não é uma prestação de conta. Por quê? Porque me entregar uma prestação de conta contábil requer resumo explicativo, notas explicativas. Para vir um balanço patrimonial, o balanço ou o resultado do exercício ou o livro diário tem que vir com uma nota explicativa. Olha, o balanço teve o ativo assim, o passivo assim, por causa disso, a aplicação foi feita assim. O diário tem que falar, olha, a entrada e saída aconteceu de tal forma, nós tivemos crescimento aqui, déficit aqui. Eu pegar um resultado de exercício, que é uma DRE, um demonstrativo, eu tenho que fazer análise da DRE. Então não adianta só me entregar o livro contábil. O livro contábil não quer me dizer nada, não é a prestação de conta. Mas tudo bem, eu analisei os números deles. Vou te mostrar aqui um detalhe. Isso que nós estamos falando do Carnaval 2016, essa é a prestação de conta, que na realidade eu fiz um parecer junto com os outros conselheiros, entreguei, porque tem algumas dúvidas sobre essa apresentação aqui, dos números, nós fizemos um parecer de 10 laudas que até hoje não foi respondido, nem pelo diretor-presidente, nem pelo financeiro e nem pelo contador, que são as três pessoas responsáveis por responder o parecer. E isso é Carnaval 2016. Carnaval 2015 é isso aqui. Você está vendo que eu tive que digitar cada nota. Somando as horas que eu fiquei digitando cada nota dessa que tem aqui dentro, eu gastei uma semana. Eu gastei mais, né? Mas é porque se eu somar o tempo que eu fiquei, isso aí, eu levei uma semana para digitar tudo isso aqui. Depois eu falo esse Carnaval 2015. E o Carnaval 2013, 2014, não tem prestação de conta até hoje. O diretor financeiro, ele apresentou uma parcial, parcial, e nessa parcial eu já tinha uma divergência muito grande, foi devolvida de imediato, quando ele pegou, de cara já tinha uma divergência muito grande, e nunca mais voltou. E ele só tinha, assim, parte de 2013, eu não tinha nem 2014. E até hoje não tem essa pressão de conta. E para você ter uma ideia, nós vamos para uma audiência agora para pagar o escultor do Carnaval de 2014. Quer dizer, eu preciso da diretoria de 2014 para falar se aquele escultor é real, se aquela dívida é real, se o que ele está cobrando é real, né? E onde está essa diretoria de 2014? Onde foi? Como é que eles responderam isso? É, não respondem. Eu fiz o fechamento no Conselho Fiscal, entreguei ao presidente do Conselho Fiscal, do Conselho Deliberativo, todas essas questões, e eles não respondem. E nem vão à reunião. Eles vão à reunião quando eles têm o interesse de reunião. Tipo, para tirar meu pai no dia 18, de agora que foi março, 18 foi março, dia 18, eles tinham o interesse de tirar meu pai do poder, algumas pessoas tinham o interesse. Algumas dessas pessoas... Para querer tirar seu pai. É, eles não conseguiram botar a pauta, mas a pauta que eles vinham cogitando é que meu pai não sabe falar, que meu pai ofende as pessoas. Meu pai ofende as pessoas por causa disso aqui. E aí, eles falam que eles se sentem ofendidos, e que meu pai não sabe falar, e que as pessoas não querem ajudar a escola, porque meu pai não sabe falar, porque eu não sei falar, porque eu não sei ouvir as pessoas. Aí eu falei na reunião do Conselho. Eu sei que eu tenho uma personalidade difícil, mas eu gostaria que vocês, quando falassem assim, Andréia não sabe falar e não sabe ouvir, não me deixa trabalhar. Chega aqui e fala assim, eu queria fazer uma festa para arrecadar para o Chico do Cuar, e Andréia não deixou. Eu queria doar cadeira, Andréia não deixou. Eu queria doar leite de samba, Andréia não deixou. Eu queria doar camisa para a escola vender, Andréia não deixou. Eu queria pagar um carro alegórico, eu queria bancar uma ala, eu queria fazer uma ala na minha casa, eu queria comprar um rolo de tecido, e Andréia não deixou. Eu queria trabalhar na portaria, para Andréia não ter que pagar o porteiro, e Andréia não deixou. Então, eu chego aqui na reunião e falo que eu não sei ouvir, e que eu não deixei vocês trabalharem, não. Que é muito subjetivo. Chega aqui e fala o que você quis colocar dentro da escola e eu recusei. Não existe uma perseguição. Não existe uma perseguição. Existe, existe, assim, ou eu gosto ou eu não gosto, ou eu estou junto ou eu não estou. Não é que eles saem perseguindo o meu pai. É porque não toleram. Porque, na realidade, todo mundo amava o meu pai. Mas quando meu pai era o cara que varria a quadra, desentupia o esgoto, limpava o banheiro, e não opinava. Quando meu pai passou a opinar nas reuniões, aí, meu pai já não serve mais. Quando meu pai começou a questionar isso aqui não está bacana para a vida do Jucutuquara, meu pai não serve mais. Cala a tua boca que você não tem estudo. Cala a tua boca que você não é contador. Aí, já viu, né? Meu pai, radical xiita, homem bomba, explodiu. Na hora. Na hora. Você vai perceber, ao longo da sua vida, no carnaval, que as pessoas não gostam do meu pai. Elas não sabem nem por que elas não gostam. Elas escutam de outro. Porque quem não gosta mesmo e vende essa imagem que meu pai não é bom para o Jucutuquara, são as pessoas que meu pai questionou isso daqui. E nós questionamos certo. Porque a escola está devendo mais de um milhão de dívidas. E se lá atrás as pessoas tivessem aceito caminhar todo mundo junto, a escola não estava devendo isso. Hoje, mesmo com a prestação de conta do último carnaval de 2017, ainda deve ter esse valor todo? Deve, porque nós não tivemos receita em 2017. Nem para fazer o nosso carnaval. As pessoas me emprestaram dinheiro para conseguir colocar o carnaval na rua. Então, eu não tive receita suficiente para fazer o plano de amortização de dívida, que era uma das metas do meu pai, do mandato do meu pai. É a gente reduzir o custo da escola para ver se sobra um pouco de dinheiro para a gente iniciar um plano de amortização de dívida. Entendeu? Isso já deveria ter sido feito em Jucutuquara há muito tempo, para a gente começar a amortizar dívida. Jucutuquara.